Oi gente, bom dia. Agora são seis e meia de terça-feira e eu tô aqui organizando a minha bagunça que eu fiz ontem, naquela que eu trabalhei. Vou mostrar o que eu fiz ontem. Eu comecei a retirar do molde esses corpinhos aqui pra me testar que eu tenho. É de sereia. E aí eu vou mostrar aqui do outro lado o que eu fiz também, tá? A minha mesa tá bagunçada, agora de manhã eu vou começar a organizar, a guardar esses moldes. É que eu tava fazendo tudo o teste ontem pra ver qual que eu ia usar, qual que eu ia... Tá tudo aqui no chão, minhas coisas, pra ver o que que eu ia usar e o que que eu não ia usar. Então, deixa eu vir aqui pro outro lado pra mostrar pra vocês o que que eu fiz ontem à noite. Bom, ontem à noite eu produzi esse daqui, que é o macaquinho. Ó, ele vai ficar assim no potinho. Era só uma mãozinha, mas aí eu decidi fazer com o bracinho, acho que ficou mais bonitinho. E aí fiz, comecei esse corpinho, já tinha feito de manhã, aí a noite secou, colei. E agora de manhã eu colei as pernas. Comecei a fazer a noiva, que é uma lembrancinha. No começo eu não tava gostando, mas agora já começo a enxergar o meu noiva. Tá ficando assim. E aqui deitado, estar o noiva. Aí aqui eu ia colocar o sapatinho, só que a calça tava molhada, não tava dando pra mim ficar segurando. E aí eu peguei, deixei quieto e depois eu coloco e faço os detalhes da roupa dele. E aí vão ficar assim. E aí depois eu tenho que fazer... Aí eu parei de fazer esses, porque eu mandei mensagem pra moça pra saber se ela ia querer... É, bichinhos só no masculino ou um bichinho masculino e um feminino, o casalzinho. E aí ela escolheu o que pra fazer o casalzinho. Então a próxima que eu for fazer, eu já vou colocar os cílios, um lacinho pra ser uma... Uma macaquinha menina. Uma macaca. E aqui embaixo eu comecei a fazer também as cabecinhas. Aqui eu acho que eu tenho 16, depois eu tenho que vir furando pra colocar o corpinho. São... Estes são chaveiros, tá? Olá! Hoje é quarta-feira, já fiz algumas coisas aqui. Agora eu tô organizando, terminando de organizar, guardando as coisas. E ontem eu não fiz nada, ontem eu tive que levar minha filha no médico. Ó, os meus noivinhos ficaram assim. Eu fiz o cabelo. Agora eu tenho que esperar ele dar uma secadinha. O cabelo tá molhado ainda. E aí depois eles vão ficar assim, de mãos dadas. Eu adorei. Ela é uma... Ela é ruiva. E... Ela queria com um buquê de girações. Ficou assim. Deixa eu colocar aqui pra secar. E aí eu terminei de... Ai, minha bateria tá acabando. Terminei. Eu fiz umas plaquinhas. Agora eu preciso virar. Eu já vou... Encerrar por hoje. Tem um bichinho. Tem algumas eu marquei. Deixa eu ver se aparece alguma aqui. E aí eu deixo assim. Eu vou deixando assim, ó. Um em cima do outro, porque ocupa menos espaço. Ai, essa grudou. Ó, e algumas eu marquei, ó. Feliz Natal. Aqui eu vou colocar um... Vou ver se eu gravo uma olhinha desse aqui pra vocês também. Eu não sei se eu vou colocar mais... Não sei ainda. Tô inventando. Sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer direitinho com eles. Se eu vou colocar um calendário. Se eu vou colocar alguma coisinha pendurada. Bom, esse eu coloquei um brilhinho. Tá? Ficou assim. Hoje é quarta-feira. Deixa eu guardar e cerrar esse piquete. Ficamos assim. Hoje é quarta. Eu preciso entregar aqueles noivos na sexta. Sexta-feira. É sexta-feira que a moça quer. Então, tem que levar. Tchau. Oi, gente. Hoje é sexta-feira. Olha a bagunça que está na minha mesa. Calculadora que tá fazendo orçamento. Eu já separei aqui todos os pedidos que eu tenho aqui fazendo. Olha, acabou tudo isso aqui. Vamos organizar. Esse aqui é o meu espaço que eu trabalho. Vamos organizar. Isso aqui. Vai. Cuidado aqui. Isso aqui, amor, eu tô inventando. Não sei o que que vai virar. Tô pensando em colocar essa corda de sisal aqui. Não sei. Se você quer um copo de... Deixa eu ver se eu tenho um copo aqui pra mostrar. Aqui, ó. Esses copos. Tem um monte aqui guardado. Fiz isso. Capei. Aí, vamos ver o resultado. Vou mostrar pra vocês. Colocar ele aqui pra cima. Essas obras de arte aqui são da minha filha. Ó, ela fica catando minhas coisas, ó. Vou mostrar pra vocês. Ai, dona Isabelle. Ó. Foi a Isabelle que fez. Ai, Jesus, amor. Tô feliz. Comprei esse caderno. Pra mim marcar... Eu comprei pra mim marcar... Peças que eu fiz uma pecinha de... Então, gente. Uma pecinha de... De formato. E não tinha marcado... O tamanho. Vou guardar. Isso aqui são meus limas. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. O que eu tô fazendo. Acho que no vídeo anterior eu mostrei essas bases que eu tava fazendo. É verdade. Acabei de virar. Essas bases. Aí eu peguei duas. Ó. E se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu dou a olhinha deles pra vocês. Muito fácil. Tô tentando fazer... Uma menininha. Eu fiz essa. Essa daqui eu tô pensando também... E colocar... E colocar... Aqui assim... E o calendário. Deixa eu pegar um calendário aqui. Pra mostrar. Deixa eu pegar... Tô pensando em colocar assim. Ela aqui nessa ponta... Então o calendário aqui. Ai, caiu. Ai, ai. Eu sou desastrada. Assim. E aqui em cima alguma outra coisinha. Eu não sei. Talvez um laço. Deixa eu achar um laço. Aqui. Aqui. Aqui é um laço. A bonequinha. Ai, meu Deus. Tá sem colar e é difícil. Aqui. Assim. Legal, né? Gostei. Esse eu monto depois. Ah, vou pegar minha mãe. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ela ficou assim. Eu tive que trocar os olhos. Porque os olhos não eram... Eu tinha feito dessa cor. E ela já tem olho verde. Ranquei o batom. Pintei de novo. Deixa eu ver... Aí assim tá melhor. Os olhos eu passei... Foi cola de um EVA. Ó. E aí ficou assim. Foca. Aí. Eu amei esse ó. Ficou assim. É um tamanho pequeno. Deixa eu ver se eu tenho... Pra medir. aqui. Essa daqui é um tamanho pequeno. Tá sujo, né? Tamanho de... É uma espuma de um noivo. É um noivo maior. Ficou com... Doze centímetros com o cabelo. Estão vendo, ó? Ó. Aqui. Doze centímetros. Certo? Ele é um tamanho pequeno. É vista dessa formanda aqui, ó. Essa formanda que eu tô fazendo, ela vai ficar mais ou menos com uns quinze. Hora que vinha o cabelo. E mais o sapato. E mais a base. Ó. Olha a diferença. Viu? Esse aí... Eu fiz um tamanho de lembrancinha. Tamanho pequeno. E aí ficou assim. Comecei algumas calicinhas que vão ser de Nossa Senhora. E agora eu vou dar uma organizando aqui na minha mesa. Comprei um pincel. Pincel das finas. Que eu tava precisando pra pintar os olhinhos. Já usei, hein? Muito bom. Melhor. Vou mostrar o pincel que eu tava usando, gente. Não te interessa. Pincel aqui. Pincel que também era pra unha. E aí eu fui cortando ele, ó. Não dá pra ver. Ó. Não, não vai. Dá pra ver. Ele é muito ruim. Horrível, galera. Eu comecei a usar aquele ali e ficou perfeito. Esse daqui também. Eu usava esses dois, ó. Era com esse aqui que eu usava. Esse daqui eu peguei. Foi numa drogaria. R$ 6,75. Vem um kit de três. É pra unha. Muito bom. Foi com ele que eu fiz os cílios da minha noiva. E ficou perfeito. Não precisei fazer duas vezes, três vezes, quatro vezes. Que era o que eu fazia. Agora eu vou organizar aqui e depois eu volto com vocês. Pronto. Minha mesa organizada. Minhas coisas todas ali em cima. Minhas duas ferramentas de estecas. Meus potinhos estão ali. Tô terminando. Aqui. Tenho os adesivos. Trás. Agora eu vou começar a fazer uma vela. Daqueles heróis de pijama. E vamos aí. Terminei de arrumar minha mesa. Tá limpinha. Agora eu consigo trabalhar. Ah, esse daqui, ó. Depois eu vou começar a pintar. Vamos ver se eu mostro pra vocês. Esse daqui é o terceiro pincel. Deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Ó. Ele é bem pequenininho. E aí tem... Deixa eu tirar aqui. E aí vem esses outros aqui. Esse daqui é o menor. Com as sordas menores dos três. Dois. Aí não deu pra ver. E aí eu peguei seis reais. Seis e sete de cinco. Eu gostei. Muito bom. Depois eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês usando ele. Porque eu não gosto de fazer a caneta. Ó. Essa santinha aqui... Deixa eu ver se tá focando. Aí. Aqui tá melhor. Essa santinha aqui, ela foi feita a caneta. Eu não gosto. Eu acho que com a tinta fica mais bonitinho. Tô usando essa tinta aqui da Decor Fix. Eu também uso essa daqui. É a que eu tenho, é a que eu vou usar. Às vezes, quando... É bastante tinta. Como vai ser só aqueles pouquinho ali, eu vou usar essa daqui mesmo. Mas, às vezes, eu posso usar... Pegar o branco... E tingir um pouquinho de... De... Tinta xadrez. Aí dá certo também. Vou ver se eu mostro pra vocês como que eu faço. Às vezes, quando eu quero tingir com tinta xadrez, aí eu já mostro. Tá bom? Bom, esse daqui era mais mesmo pra mostrar que eu organizei a minha mesa. Organizei também... Peraí que eu já volto. Falei que eu ia mostrar pra vocês como que... Fazia... Com a tinta PVA e mais a tinta xadrez, mas ficou essa cor, ó. E eu não gostei. O marrom do xadrez, ele não é muito bonito. Então, eu não gostei. Tô aqui tirando... E vou fazer as manchinhas de tigre... Com aquele marrom ali mesmo, aquela tinta ali mesmo. Tô apertando, tá deformando. Aqui tá meio molhadinho ainda. Agora esse aqui eu vou deixar ali... Ah, meu Deus. Tem... O macaquinho. Vou começar a fazer os cílios. Vou pegar o meu pincel. E agora, até esse final de ano, eu tô tendo até algumas... No começo. Pra fazer essas coisas, eu gosto de ter sempre. É bom ter água. Eu não tenho água aqui, mas... Esse aqui é lenço umedecido e um paninho seco. A mão, eu sempre gosto que a minha mão esteja apoiada. E aí, eu venho aqui, ó. Acho que vai ter que ser com preto. Vai ter que ser com preto. Porque senão vai ficar esquisito como... Eu não queria fazer, mas vai ter que ser com preto. Preto que eu usei esse aqui da Decor Fix. Esse daqui é fosco. Isso. Suja a mão. Aí, gruda na peça. Pronto. Vamos ver. Tá suja aqui. Vem aqui, ó. Viu? Tá mostrando. Deixa eu aproximar um pouquinho. Ai, bati. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Ai. Para de mexer. Ai. Ai, eu acho que ainda dá pra ver melhor. Aí, eu viro ao contrário. A câmera não tava ao contrário, não. É porque eu já fiz do outro lado e agora eu virei ao contrário pra mim. As vezes a gente tem que fazer de novo, como esse aqui. Então... Lavamos nós com isso umedecido, ó. Viu? Tirei já. Vem com o papel seco. Vou apoiar aqui que eu tenho mais firmeza quando eu apoio. Venho aqui no canto. E faço assim. Claro que é muito mais rápido. Se a gente fazer... Com... Olha, ficou bom agora. Com caneta, mas eu não gosto. Ai, ficou assim, gente. A minha macaquinha. Ai, que linda esses cabelinhos. Ainda tenho que passar um blushzinho nela. Deixa eu já passar aqui do meu lado. Olha, gente. Que fofa. Deixa eu comprar ela aqui. Vou pegar agora. A elefantinha. E vamos fazer os cílios da elefantinha. Tá com muita tinta. Assim. Agora, o difícil... Isso aqui, gente... Prática. O difícil é fazer do outro lado igual. Você faz um lado e fica perfeito, ó. Lindo. Na hora que você vai fazer do outro lado, não fica igual. Às vezes eu refaço. Às vezes não. Pronto. Mas esse aqui não ficou com pontinha. Então, eu tô fazendo aqui pra mostrar pra vocês... Que é assim mesmo, gente. É treinando. É só treinando... Que a gente chega... Pra perfeição. Deixa eu molhar aqui o lenço. Ai... Só treinando. E cílios, essas partes assim... É treino. Espero que eu não esteja na frente, né? Da câmera. Ainda não, filha. Ainda não, filha. Pode ir. Ainda não, filha. Pode ir. Deixa eu ligar a luz aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ligar a outra. Olha. 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 Ficou assim. Colei meu celular também aqui embaixo. Aqui é um recadinho que eu coloco. Meu contato. Meu contato. Que eu só uso... Eu tenho Facebook, só que meu Facebook é mais pessoal. Então, eu coloco só o Instagram. Instagram é... Eu só posto pecinha mesmo. E aí, ficou assim. E vou lá pegar pra ela agora. Tchau. Tchau.